Pau! Da família Jim, abrindo mais um vídeo pra vocês! Mais chuva, galera! Tá caindo o mundo aqui, cara! Muita chuva! Nós vamos carregar dentro do galpão, mas tem que pôr a lona fora, cara! Vou mostrar pra vocês! Olha aqui! Olha! Tá caindo o mundo, cara! Ainda bem que eles colocam a lona dentro do galpão, mas depois nós temos que amarrar fora! É duas doca! Rapidinho carrega, galera! Rapidinho! Mas o problema agora é até lá, tá vendo a galera amarrando lá fora? Tô no estado da Georgia, em Savannah, já carreguei aqui, aqui é muito bom de carregar! Muito rápido, galera! Só que... Tá caindo água demais, galera! Muita chuva, muita chuva! Tô até sem o óculos, cara! Olha o meu óculos aqui, ó! Molhei todo ali! Molhei não, né? Tô com a capa, mas... Olha como é que é legal aqui, galera! É duas doca, tá vendo? Duas! Entra ali e já sai do outro lado rapidão! Só que daí demora a amarrar, por causa que tá chovendo demais, né, cara? Aí! Aí a galera tá toda aí, ó, pra amarrar! Mas vamos lá! De a pouquinho já sai carregado do outro lado lá e mandar o tarp aí, chuva mesmo! Senão vai ficar parado a noite inteira, não para a chuva e não soa, né? O material que nós vamos carregar, galera! É gesso, tá vendo? É uma chapa de gesso lá, ó! Já carreguei isso aí várias vezes, já! Tá vendo? Carrega do dois lados rapidão! E lá na frente eles colocam a lona sozinha, ó! A gente não cira com a lona! Só que lá fora vão ter que amarrar! Fazer o quê? Faz parte de brincadeira, né, galera? Mas rapidão carrega! O problema é você amarrar na chuva lá! Deixa eu mostrar a galera amarrando a chuva pra vocês verem! Olha ali! Olha! Ah! Muita, muita chuva! Já tô dentro, galera! Vai carregar o meu agora! Olha ali, ó! O menino coloca a lona ali, tá vendo? Só que eles não amarram, não! Depois nós temos que amarrar lá fora! Esqueci de mostrar lá, sair na correria! Mostrar a minha carga, olha como é que ficou quadradinho, ó! Sobrou um espaço na frente, está meio escuro aqui, né? Acho que vai dar pra ver! Aí, ficou quadradinho, ó! É o gesso! Parei pra ir no banheiro aqui, ó! Aqui é uma área de descanso de caminhão! Uma luzinha vermelha de bar da carreta, olha que bonito! Beleza? Aí, bem amarradinho, bem quadradinho, tá vendo? Muita chuva, cara! Chuva não para! Eu deixei aqui em fila dupla, eu vou no banheiro ali! Pra ir no banheiro, olha aí! Caminhãozada, que bonito! Esse aqui, olha! Tem um lobo na porta! Nossa, mano! Esse aí tá bonito, hein? Bonito mesmo! Aqui tem uma tiazinha aí! Mulher, viu? Mulher no piloto, cumprimentou eu! Olha aí a caminhãozada! Ó! Olha, não veio um papel de bala no chão, galera! Tudo com motor ligado, ó! E hoje não tá frio, não! Tô de camiseta! Hoje não tá frio! Galera, tudo com caminhãozada ligado aí, ó! Eu vou dormir com desligado, porque hoje dá pra dormir desligado! Bonito, né? Aqui é o banheiro, ó! Não fica ninguém cuidando aqui, nada! Tudo organizadinho, tudo limpinho aqui! Banhadinho, cheirosinho! Partiu nada, vou dormir agora! Só alegria! Pera do céu, olha aqui! Com o trem ele se desmanchou, cara! O Marvinho, o Motorhome! O Motorhome que chama, né? Olha aqui que doida! Cara do céu! Olha! Olha, galera! Aqui olha o teu pedaço dele! Se desmanchou! Ele ia ter batido em outro caminhão, outro carro! Olha aí! Não sobrou nada! Caraca, moçada! Só que eu não descobri aonde é que ele bateu! Se ele desmanchou sozinho! Não entendi muito ali, viu, galera? Me ajuda aí! Eu tô já quase saindo de Salto Caroline! Dormi aqui atrás! Acabei de sair agora! Acordei agora aqui! E eu vou passar no posto ali, grande, que tem aqui em North Carolina na entrada Aquele segundo maior do mundo, se eu não me engano Que eu tive lá outro dia E vou ver se eu compro um colchão pra mim, que eu vi outro dia lá Um colchão, acho que é à beira de 500 dólares Um colchão bem macio, porque... Vamos lá! Vou lá que eu esfreguei pra vocês! Abasteci o caminhão A gente abastece, coloca pra frente da bomba pra liberar pros outros Aí fui ali pegar a nota e fui no banheiro Vou atrás do meu colchão agora, hein? Acompanha comigo meu colchãozinho! Ontem tava de noite, muita chuva, não deu pra mostrar a carga Mas olha aí! Uma carga top, cara! Quadradinha, uma carga que a gente gosta de levar porque é fácil de amarrar E lá nesse estabelecimento lá, onde a gente carregou, eles colocam a lona pra nós, sabe? Tudo na máquina, né? A máquina ergue a lona e abaixa sozinha E a gente só tem o trabalho de amarrar Tem que colocar os band aí, que é as borrachinhas, né? Beleza? Como eu digo sempre pra vocês, trabalho com seis lonas Duas de quatro, duas de oito e duas de seis Como essa carga aqui, a de quatro Era perigoso ficar mais curta aqui, ó Eu coloquei a de seis Essa de seis tá dando aqui, ó Se fosse a de oito, ia arrastar no chão Então nós estamos trabalhando com seis lonas Pra não sofrer tanto, né, galera? O trabalho já é difícil aí, você ficar sofrendo demais Beleza? Olha o bruto aí Tô no segundo maior posto dos Estados Unidos E vou atrás do meu colchão ali no shopzinho que tem ali Tem um shop ali Encostei o bruto aí, ó Vou deixar ligado porque tá calor aqui E vou lá dentro atrás do meu colchão, beleza, galera? Vamos lá Olha aqui um clássico que tem aqui Olha Esse é bruto, hein, galera? Esse é bruto É freckline, viu? Clássico Acho que puxa mudança, viu? Peter Billzinho Do redondo aqui, ó Ó, quando eu falo Peter Billzinho É porque é um Uma maneira carinhosa de falar, né, galera? Olha aqui o Westar, ó Esse é bruto Ó, esse aqui é de puxar mudança também Um freckline Agora esse aqui pode falar assim Um frecklinezinho Mas não tô discriminando, não O meu amigo Ednovo tem um desse aqui E não troca por um caminhão novo Não tem sempre fumaça Não tem... Cara, é um glider, beleza? Ó aqui outro bruto, ó Esse é bruto, hein? Aí, Kenworthzinho Não se engane também, galera Não se engane que esse cara aí Faz mais dinheiro do que uns caminhões novos desse, ó Ó esse Westar aqui Rapaz É bruto, hein? Bosnia Bosnia, tá vendo? Americano da nata mesmo não é, não A Segonha, ó Peter Billzão Top na Segonha, galera Aqui nesse posto você vê muita caminhãozada bonita, viu? Ó dois pranchos aí Deve estar viajando junto Um freckline E um Peter Billz Ó aí Deve ser do mesmo dono na placa É do Maine Do mesmo estado Vamos lá A Conestoga aqui Então são três viajando junto, ó Vamos atrás do meu colchão, galera Aqui dentro tem um shopping incrível aqui dentro Vamos lá Olha lá o Peter Billzão igual o meu ali passando, ó A geladeira deitada Que coisa incrível, ó Aqui tem muito caminhão casa nesse posto aqui, ó Topzera, olha, cara A bicicleta do cara Ha, ha Tá na prancha, galera Tá na prancha Carregado isopor Se não é isopor, é plástico Olha aí Que coisa linda, cara Do Maine Tá junto com a galera lá, ó Deve estar tudo junto com a galera lá Olha lá Cê tá doido, moçada Ó Passear pro cachorrinho dele Eu voltei pro caminhão Que eu esqueci Tirar a medida do colchão, galera Eu tirei outro dia e esqueci Vou tirar a medida Que não é volta lá Esquenta a cabeça não, galera Corrigindo, eu falei Acho que o Westar Esse aqui é o Internacional novo, ó Esse aqui é top Olha aí, ó Olha a frente dele Igual daquele filme Mad Max lá, né, ó Topzera da Galáxia, galera Esse Internacional aí, ó Beleza? Eu acho que eu falei errado antes Pra quem quer saber A medida do meu colchão É Oitenta incha De comprimento Por quarenta e duas incha De largura Cada doze incha Beleza, então Tranquilo Moçada Vai com Deus aí Nós se encontra aí Aí, galera Esse caminhão da frente Que eu tô conversando Tô vendo? Encontrei a brasileirada aí E o menino me indicou Pra comprar o colchão lá Por isso que eu Não comprei aqui E estão em Quantos caminhões Estamos aqui? Estão em Quatro, cinco Cinco caminhões De brasileiro Só que só eu Tô indo pra um destino E eles tão indo pro outro Eu tô indo pro norte E eles tão indo pro sul Então eles tão indo junto lá E... Já tá aliviado aí Que o Jair está um pouquinho pra trás Tá vendo, galera? Eles conversando aí Lá eu tava entrando Eles ou eu Vou cuidar de uma Mas tô lá atrás Vai ter vídeo no canal Que eu fiz com eles, galera Fiz vídeo com eles no canal Moitê, moitê Me ligado Daqui um dia Eu vou aparecer lá Pra nós fazer um churras Todo mundo junto lá, hein? Massachusetts Valeu, um abraço aí pra vocês Boa viagem E bom retorno pra casa depois Ah, feriadão Se Deus quiser Tô de volta, hein? Se Deus quiser Eu vou estar na minha casinha Olha, então Estão estrando No estado de Virgínia Olha que legal, ó Tá vendo? Saindo de Norte Caroline E entrando em Virgínia Olha aí Aqui a paisagem É só essa, ó Mato dos dois lados No inverno Só vê os galhos Das árvores secos E agora Essa paisagem É a coisa mais linda Do mundo, tá vendo, cara? Vamos comer uns albinos aí, ó Ó Bonito, hein? Bom, eu ia comprar O colchão Igual falei no começo do vídeo Mas eu encontrei Os amigos ali no posto Eles não vão aparecer Nesse vídeo Mas no vídeo de amanhã Eu não perco O próximo vídeo Fiz um vídeo Da hora Com os meninos lá, viu? Vai dar um Seu caminhãozinho Mora lá em Massachusetts E vem pra Florida E volta Bate e volta aí Então amanhã Vai estar um vídeo top Com eles aí Mostrei Fiz um tour Por dentro do caminhão deles E aí Conversando com eles O mesmo colchão Que eu ia pagar ali Média de 500 dólares Na internet Aí tá 200 Então Economizar um pouquinho, né, galera? Aí daqui O diário que eu comprar Que chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês Não sei se vocês sabem Se no Brasil Já tem essa moda Mas aqui você compra o colchão Ele vem enroladinho Ele vem tipo um rocambola Enroladinho E a hora que você desenrola ele Cara, é uma mágica Sabe? Ele vem Como vou explicar pra vocês? Não sei se vocês já viram Aqui agora é assim Você compra ele Ele vem Numa embalagem pequena A hora que você abre, cara Coisa incrível de ver A hora que eu vi a primeira vez Eu Dizem que é colchão danado Que eles falam, né? O material da NASA E também Tô indo lá pro Rony agora, galera Faz dias que eu não vou lá Mas eu tô indo lá Vou fazer um vídeo top com ele lá E ele vai fazer um comigo No canal dele E eu tô indo fazer a inspeção Da fumaça nesse caminhão Que aqui tem essa inspeção Pra fazer Vale anual E o meu da vencida Então eu tô indo lá fazer ela, tá bom? Ah, mas tem um caminhão É escape direto Não passa Passa, galera Normal Tem nada a ver Uma coisa com a outra, tá bom? Meu escape é direto E vai lá fazer Essa inspeção da fumaça E se Deus quiser Vai passar aqui Não tem problema nenhum Todo mundo faz lá E passa, tá? Vocês vão ver Vai ter novidade aí pra frente também Que eu vou falar No vídeo com o Rony lá Tem novidade nova por aí Sempre novidade boa Pro meu lado Viu, galera? Acontece coisa ruim Com meu caminhão Acontece Meu caminhão tava quebrando No começo que eu comprei ele Que eu queria pôr ele em dia Quebrava toda hora Aí os caras falam Ah, comprou o caminhão Velho e quebra Não Vocês lembram que eu falava De ir pra Califórnia Mas eu ia Quando meu caminhão tava em dia Eu sei quando ele ia estar em dia Graças a Deus Gastei no começo Com ele Gastei Não minto Pra que eu vou mentir Gastei e tava risada Gastando Hoje Graças a Deus Já faz umas 3 semanas Que eu não faço nada nele Não sei trocar óleo Parou de me incomodar Porque se você vai Eu coloquei tudo pneu zero O Rony passou essa carreta Com pneu zero na carreta Não usamos o recado Meu caminhão O pneu tava Menos de meia vida Ou pouco Eu passei pra frente Peguei pneu novo Então o que eu quero dizer pra vocês Manutenção, galera A manutenção O segredo de tudo É manutenção E fazer com amor Fazer as coisas que você vai fazer Com amor Que dá certo, cara Pensamento positivo Não desejar o que é do próximo Se o fulano lá tem um caminhão bonito Que você admira Corra atrás Com os seus méritos E você vai conseguir Eu sempre digo A bandeira do Brasil Se eu me perguntar Tá lá ó Vai lá a bandeira do Brasil Ó Tá vendo Tá lá Coloquei essa daqui aqui na frente Mas eu vou pôr as duas juntas aqui Vou colocar uma do lado da outra Antes que vocês perguntem Tá Galera Como eu sempre falo pra vocês E vou falar agora de novo Pensamento positivo Sempre foca pra frente Tá Quem cisca Pega a linha Que cisca pra trás Tem que olhar pra frente Ou beijar o que você quer E não escute ninguém Que venha com negatividade Que isso aí não leva a nada Pensamento positivo Tá Afastem pessoas negativas De sua vida Eu fiz e faço E continuo fazendo Pessoas que não me agregam nada Que só choram Só regrama Pra mim não serve Tá bom galera Ó o Rony lá Corre pra cima Pra baixo Fechar aqui o caminhão dele Na correria O cara trabalha Luta Mas sempre com pensamento positivo Estragou o caminhão dele Vai lá e compra o motor E põe no caminhão Bola pra frente Entendeu? Então Eu digo pra vocês Afastem pessoas negativas De suas vidas E você vai ver Que eu tô falando Que vai mudar Tá bom? É assim que funciona E acabou Tem choro Vou mostrar um pouco aqui A rodovia pra vocês Tô no estado de Virgínia ainda Aqui o limite de velocidade Média de 110 km por hora 110 km por hora Depois de Virgínia aqui Vou passar pro estado de Washington E tô indo lá pra New Jersey Se Deus quiser eu vou descarregar Essa carguinha amanhã E correr atrás de outra O caminhoneiro O sonho dele é carregar Quando ele tá carregado O sonho dele é descarregar E vira essa correria aí Atrás do Atrás do Bilibili Atrás do sustento da família Beleza? Digno, honesto Nunca prejudique ninguém Que Deus Tá vendo tudo O que você faz de maldade Você vai ter em dobro Então se você planta O bem Você vai ter o bem Ó a companhia Tá faltando Tá faltando o motorista Que eles colocam as fotos Dos motoristas ali Dizendo que os caras são bons Dizendo que, entendeu? Tá muito em falta Motorista aqui Aí as companhias Faz isso pra Prestigiar Os drive bons deles Sabe? O motorista bom deles, né? Olha ali o limite Ó 70 milhas por hora Que dá uma média De mais de 110 km por hora Vou responder umas perguntas Que me falaram Me perguntaram Conforme vou lembrando Eu vou respondendo aqui Tô lendo os comentários De vocês Me perguntaram Como é que é o frete Se recebe Adiantamento Ou não A companhia A maioria das companhias Te dá um cartão Do diesel Que esse dia Você pode abastecer Ou quantas vezes Você quiser Na estrada Que você vai usar, né? Depois desconta No seu cheque No caso Que eu estou ainda Com o Ronin Mas a partir daqui Uns 15 dias Eu vou trabalhar Pra mim Na minha companhia Aí é claro Que eu vou ter que Dar o meu escuro, né? Mas agora A companhia do Ronin Dá um cartão Pra você abastecer Se você precisar De adiantamento Ele te dá também Mas ninguém precisa Ninguém usa Porque você trabalha De segunda a sexta No sábado Ele já te dá o cheque De o que você fez Na semana Ele já te dá o cheque Então quer dizer É praticamente à vista Tá bom? Você pode Não precisa estar lá Na cidade dele Ele te deposita Então é praticamente À vista aqui, sabe? E o adiantamento Seria o cartão do diesel No caso, né? Que você abastece Nas bombas aí E depois Ele desconta lá Deixa eu ver Se eu lembro Alguma mais pergunta Pra falar pra vocês Lembrei outra Estão me perguntando De step Step no caminhão Aqui funciona assim, galera Pelo menos eu E o Ronin Na companhia dele Ninguém usa recap Nem nada E só pneu novo Então dificilmente Eu tô há oito meses Aqui e não furou Nenhum pneu comigo Ainda aí na rodovia Essas coisas aí assim, né? Porque nós só andamos Com calçada e pneu O caminhão anda Mais leve que o Brasil Então Se você andar Com pneusada boa Não vai ficar estourando muito, né? Uma estrada boa Rodovia tudo boa Então Dificilmente Vai estourar um pneu Se estourar Tem um road service A gente chama o road service O serviço 24 horas Ele vai vir um pneu Que custa Pra você comprar Na cidade aí 300 dólares Ele vai te comprar 700 Só pra vir É 350 dólares Só pro cara vir Não trocamos pneu Nós motoristas Na rodovia Por quê? Porque não troca Porque primeiramente Você anda com pneu novo Que é difícil Mas vai estourar Se você andar com pneu velho Você vai chamar o carro lá Ele vem aqui na hora E troca E você paga E continua a viagem É assim Bola pra frente Tá? Mecânica é muito cara Aqui A mão de obra É muito cara Por isso que a gente evita Deixar o caminhão Quebrar na rodovia Que é muito cara Na mecânica Mesmo na sua cidade Mas na rodovia Se você precisar Usar a mão de obra Na rodovia Sai mais do que o dobro Eles metem a faca Sem dó E você tem que pagar Tá bom? Cheio de sal Lamento, ó Tá vendo? Sal pra jogar na neve Aí quando fica nevando Olha aí É um depósito de sal Os caminhões Vêm ali Carrega E vai jogando Na rodovia Aí na época Do inverno Sabe? O inverno aqui É muito, muito rigoroso Galera Muito bravo Pra não o sal Serve pra não O gelo não Empedrar na pista Não fica aquele Gelo liso Sabe? Ele derrete Vira água Beleza? E podrece Todas as latas Dos caminhões aí Por isso tem Cada nevada Tem que ir lá E correr Lavar o caminhão Acompanha comigo Eu vou passar uma casa Aqui é muito Meio comum Meio normal Você encontrar Essas casas Aí nas rodovias Aí galera E eu vou passar Bem na cabeceira Da ponte Aí não Olha aí Olha que bichona Rapaz Parece um Parece uma Astronave Isso aí Parece um Disco voador Bichona Malvada Vamos ver se eu consigo Passar ela aqui O bicho está ocupando As duas pistas Passar ela aqui Olha Bichona Bruta Cabeceira da ponte De novo Cabeceira da ponte Foi embora A casinha Ficou para trás A casita É meio Normal ver Essas coisas aqui Viu Mandando bala aqui Porque amanhã Eu tenho que derrubar Essa carguinha Passar o amarelão Que vocês verem O vovão Esse está maduro Esse está maduro É outro prancha Lá na frente É outro prancha Ali É normal ver aqui Outra casa Aqui Outra Pode vir Que é diferente Ah É as duas Estão andando junto Galera Vai emendar Uma na outra Vai virar Uma mansão Zona Olha aí Está vendo Que aqui Tem o plástico Que as encostam Uma na outra E vai virar Uma casa só Que top Hein galera Está vendo Você vai lá Compra a sua casa Na internet O cara vai lá E joga no seu terreno Estou brincando não É assim mesmo Que funciona aqui Que doidura Né cara Estados Unidos É fogo né Geralmente É barato Essas casas E vem toda A cozinha ali Embutida Vem tudo O negócio É muito prático Uma casinha Dessa aí Para você comprar Na internet Geralmente É 40 50 mil dólares E você tem Seu terreno Vai lá E joga em cima Lá e acabou Galera Esse prancha Carregou lá Onde eu carreguei Carregou lá Comigo Lá onde Bate chuva A carga dele É o mesmo Gesso Está vendo Está bem amarradinha A carga dele Está bem amarradinha Ih tem outro Prancha quebrada Não vai dar para ver Que vai ficar atrás Da gravação Vamos ver se vai pegar O prancha quebrada Olha lá Rebegou Tem um prancha quebrada Ali Aí o cara Está mandando bala Aqui galera Mandando bala Internacional Vamos lá Vamos lá Caminhão parado Não dá dinheiro Então tem que rodar Espero que você tenha gostado O vídeo Deixa o joinha Se inscreva no canal Vídeo todos os dias Para vocês galera Boa alegria Fiquem com Deus Hein galera Até mais Vídeo todos os dias 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 O que é isso?